Eu sei, solte a voz, a banda mais silêncio é só vocês, tá? Descobro baixinho, dona, só vocês É sensacional O que é que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca, com a mão na minha nuca E essa merda e dança eu sou poder Não me entende de ano Que eu tô passando Ela me pede Foi beijando minha boca, com a mão na minha nuca E vem sentando, gostou sim, meu pai E vem jogando Chó, subi, vem sentando Eu tô passando Foi beijando minha boca, com a mão na minha nuca E vem sentando, gostou sim, meu pai E vem jogando É sensacional Não me entende de ano Eu tô passando Ela me pede É o que é que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo E vem jogando minha boca, com a mão na minha nuca E vem sentando, gostou sim, meu pai E vem jogando Eu tô passando E vem jogando de lado E vem jogando de lado Eu tô passando Ela me pede Eu tô passando, com a mão na minha nuca E vem sentando, gostou sim, meu pai E vem jogando de lado E vem jogando de lado Vamos jogando de lado É sensacional É sensacional O jeito que ela faz comigo é fora do normal Toda zona de perigo Foi приjando minha boca, com a mão na minha nuca Graças a Deus, eu não abro a cima Vem se dançar, bora Vem me avisando Que eu tô gostando Ela me prende Se apaga a mão, eu peguei E vença em quando Gostou seu propósito Porra, estamos de vez em se formando Vem se dançar Vem me avisando Que eu tô gostando Ela me prende Se apaga, eu tô deixando Vem me sentando Gostou seu propósito E vença em quando Vem me avisando Vai, que eu tô gostando Reginaldo, Reginaldo, a galera tá sempre aqui Vem me sentando Gostou seu propósito E vença em quando De lá, de pé